Um homem de 35 anos foi preso pela CIG de Três Lagoas, condenado pelo crime de roubo qualificado. Ei, deixa eu perguntar um negócio pro Henrique que já tá aqui. Ô Henrique, o negócio é o seguinte, o homem tava condenado, ele tava foragido, e não era foragido aqui do estado do Mato Grosso do Sul não, era foragido de outro estado, é isso? Exatamente, Rodrigo. Esse que você falou aí, roubo qualificado, só a título de esclarecimento e orientação é o artigo 157 do Código Penal. É quando o cara bota uma arma, força, toma alguma coisa de alguém usando ameaça. O furto que as pessoas falam foi roubo é furto, é o artigo 155 do Código, é totalmente diferente. É quando o cara subtrai, né? O roubo é quando ele força a pessoa a entregar, bota uma arma, ameaça, mediante a coação, né? Ô Rodrigo, antes de eu contar essa história desse camarada, você tá esquecendo do Amoz, tá? O Amoz tá ligado lá, toda rapaziada ali na construtora, em frente ali àquela rotatória, onde nós fomos cobrir o acidente. Ele tá cobrando. Cadê o Rodrigo? Não vai mandar um abraço pra gente, não? Pois é, tá aí, ó. Esse condenado que você falou, condenado por roubo, é foragido da justiça lá do estado de Goiás. Ele foi preso pela polícia civil aqui de Três Lagoas. Na manhã de ontem, terça-feira, os investigadores do SIG, sessão de investigações gerais de Três Lagoas, prenderam o sujeito de 35 anos, condenado pelo crime de roubo qualificado e foragido do sistema prisional do estado de Goiás. Os agentes do SIG receberam a informação de que um homem com condenação criminal pela prática do crime de roubo do estado de Goiás estaria residindo aqui em Três Lagoas. Aí o pessoal já foi naquele velho e conhecido, manjado, localzinho. Sabe onde? A prisão ocorreu num lugar conhecido como o Inferninho. E ali no bairro, na Vila Carioca, em abordagens policiais. Aí o homem teria se evadido do sistema semiaberto de Goiás e deixou o estadão dele lá desde meados do mês de agosto do ano passado. Achou, ah, tô bonito, tô boneco, né? E aí acabou, após o cumprimento do mandato judicial, ele foi submetido à reação do exame de corpo de delito e agora aguarda preso o seu recâmbio ao estado de Goiás, onde dará continuidade de cumprimento de pena a qual foi condenado. Certo, certo, meu amigo, eu volto com você aí nos estúdios.